Bandeirante 7 e 2. O governo federal cobra providências do governo espanhol em relação aos casos de racismo contra o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid. O atleta tem sido vítima recorrente de ataques racistas no país. O último foi no domingo, numa partida contra o Valencia, válida pelo Campeonato Nacional. O atacante foi chamado de macaco pela torcida presente no estádio Mestalha e acabou sendo até expulso de campo após se envolver em uma confusão. Ontem, o Itamaraty emitiu uma nota oficial repudiando os ataques contra o jogador brasileiro. O texto é assinado em conjunto pelos Ministérios da Igualdade Racial, do Esporte e dos Direitos Humanos e Cidadania. No comunicado, o governo cita a FIFA, a La Liga, responsável pela Organização do Campeonato Espanhol e a Federação Espanhola de Futebol. E pede que as autoridades governamentais e esportivas da Espanha tomem providências para punir os autores. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que o Brasil vai notificar o Ministério Público da Espanha contra a La Liga. Segundo ela, é hora de ir para cima para punir quem cometeu esse tipo de crime. A gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga e todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do arrepudiamos numa nota sem ação concreta. Então a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus dados. Em caso de omissão das autoridades espanholas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a pasta estuda acionar uma medida judicial, aliás, uma medida jurídica excepcional. Mas deixou claro que a ação só seria tomada em último caso. É possível que, no caso de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja aplicação da lei brasileira. Esse é um remédio extremo, claro, mas pode funcionar, pode ser necessário. E o Código Penal diz que a iniciativa parte do ministro da Justiça que pode fazer essa requisição de providência das autoridades brasileiras. Algumas medidas já começaram a ser tomadas. Nesta segunda-feira, os cinco árbitros de vídeo que recomendaram a expulsão de Vinícius Júnior foram demitidos. Além disso, o Valencia, adversário do Real Madrid no domingo, se comprometeu a identificar e expulsar os torcedores racistas do estádio para sempre. Em nota, a Federação Espanhola de Futebol repudiou os comentários do presidente da La Liga, classificando-os como irresponsáveis. Javier Tebas havia transferido a culpa para o próprio Vinícius Júnior, como resposta a um desabafo do jogador numa rede social criticando a competição. Até mesmo o técnico do arquirrival Barcelona, Xavi Fernandes, condenou o posicionamento do presidente da La Liga. É um momento de acabar com isso. Se tem insulto, nós saímos e não jogamos. Acho que é uma mensagem para o presidente de La Liga e da Federação Espanhola. Por que eu tenho que aguentar um insulto? Nenhum professor é insultado. Ou tente insultar um pedreiro e veja o que ele responde. Vai cair um tijolo na sua cabeça. Temos que nos impor. Pois isto é assim, tem que imponê-se. Nesta segunda-feira, Vinícius Júnior divulgou um vídeo, rebatendo as declarações de Javier Tebas, que disse se tratar de um caso isolado. Na postagem, o jogador aponta diversas situações em que o racismo se mostrou presente em vários estados de os espanhóis. Só contra o brasileiro são pelo menos 10. Já o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se reuniu com o jogador para discutir medidas de enfrentamento ao racismo. Por meio de nota, o clube disse que vai acionar a Procuradoria-Geral da Espanha para investigar o crime de ódio contra o atleta. Aqui no Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, apagou a iluminação na noite de ontem como forma de protesto e solidariedade.